E aí Paulo, aqui é um jogo pra domingo Ah mano, demorou hein Tem uns dias que eu não jogo a bola, e aí Rafa, não jogo a bola hein Ah mano, pra que a gente fazia um rolê Ih mano, eu e o Paulo fomos num rolê louco segunda-feira E aí Rafa, deixaram nós Não foi dessa vez Tinha várias mulheres lá hein mano Nem te fala hein Só as de elite Alô E aí colega, tudo bem? E aí, quem tá falando? Tem tempo pra mim? Ah, mas quem tá falando? Eu sou aquela morena de segunda Ah, pode crer, e aí Mônica? Como é que é? São tantas né? Ah, também não tô com essa bola toda não hein Você não me ligou mais por quê? Eu te liguei porque... Puta, várias fitas Eu queria saber quando a gente vai se ver Pode ser sexta-feira? Tô com saudade Eu também tô com saudade Alô, quem fala? Eu te ligo, vamos ligar aí pra nós marcar Tchau, beijão Tchau Aí Paula, aquela morena lá ó Que nada mano, se pá é aquela loira hein Quem atendeu o telefone? Quem será agora? Pera aí, alô Oi amor, tô te esperando Oi, tudo bem? Você não vai passar aqui? Eu vou passar aí já Daqui a pouco Você prometeu que ia ser hoje, lembra? Não, vai ser hoje Eu tardo, mas não falho Tô daquele jeito pra você Aí rapaz, colou Olha só quem tá ligando Irmã É hoje Maçou Maçou Aê Paula, sua mulher Ih mano, esqueci ela lá no centro Alô Que que tá acontecendo? Eu sou trouxa agora? O que? Você tá me achando com cara de palhaça? É, você só ligou agora pra xingar? Porque você não ligou pra me lembrar? Acabei de sair da reunião, meu Acabei de sair da reunião É, você não ligou pra avisar? Aí ligou pra xingar pra ficar pinturando? Não dá pra pegar meu palão? É, eu sou truque, eu sou truque, eu sou truque Dá licença, dá licença Olha que mina cabulosa Segura na minha cara, ó